Bom galera, há um certo tempo eu venho trazendo vídeos aqui pro K-Drop, certo? Tudo aí, tudo bem. Só que muitas pessoas não sabem que é possível você ganhar skins de graça aqui. Só que desta vez eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês um passo a passo para o senhor estar vindo aqui dentro do K-Drop, tá bom? E tá juntando seus pontos, juntando os códigos que você pegar e tá conseguindo um agente totalmente de graça. É possível, Dani? Sim, tem os seus métodos, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, rapaziada, eu peço que vocês deixem o like e se inscrevam aqui no canal pra ajudar o canal da NXSGO a bater 100 mil inscritos. Se vocês puderem, eu vou ficar muito feliz, certo? Bom, de todas as formas, rapaziada, o canal da NXSGO vem tentando ajudar os novos usuários do CSGO a usufruir de uma forma melhor, que é o seguinte, que é sempre a gente faz um vídeo de aumentar FPS, sempre a gente faz um vídeo de como ganhar skins grátis e por aí vai, tá bom? Hoje, atualmente no K-Drop, a gente tem 6.956 membros, 52 membros. Então, como vocês podem ver, é muita gente. É muita gente mesmo que tem aqui no K-Drop, tá bom? Então, galera, tem muitas oportunidades que o K-Drop te dá pra você ganhar esses pontos, todos esses saldos de graça, tá bom? Vamos lá, galera, a primeira coisa que eu vou ensinar a vocês é que vocês usem o cupom promocional DNXSGO, tá bom? Ó, DNXSGO você vai ganhar 55 centavos, tá bom? Você vai ganhar 55 centavos, mais 10% de bônus no depósito e todos esses outros benefícios. Ok, até aí tudo bem, Denis. Só isso que eu vou ganhar? Não. Primeiramente, eu tenho que falar pra vocês sobre o nosso sorteio. Estou fazendo um sorteio de duas facas. E pra você participar, você precisa depositar 2 dólares, somente. Guys, recentemente eu fiz um vídeo de API Scan, que é basicamente o seguinte, o hacker entra na sua conta porque você fica entrando no site ou o link de pessoas externas. Então, galera, ó, por isso que eu sempre deixo o link totalmente seguro aqui na descrição, do K-Drop, tá bom? De todos os sites que eu divulgo ou coisa do tipo, na forma correta, que é o site seguro, porque às vezes os scammers, eles criam site fakes, tá bom? Isso pode acontecer, mano. Então, toma cuidado e sempre clica no link da descrição dos youtubers, que são o mais seguro possível, certo? Então, galera, eu estou fazendo sorteio, tá bom? O link está aqui na descrição, direto do K-Drop. Daqui a uns dias vai ser sorteado, tá bom? Então, se você quiser participar, fiquem à vontade. Além de você, né, profitar essas coisas tudo, vocês ainda têm essa opção. Bom, vamos lá. Você tem mais chance de você ganhar isso aí quando você, de certa forma, abre as caixas diárias todos os dias. Como assim, Denny? Todo dia... É, todo dia você pode abrir nada mais ou menos que duas caixas grátis. Como que eu faço isso, Denny? Primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher um avatar. Vai colocar na sua Steam. Como perfil da sua Steam, você vai clicar em verificar avatar. Após isso, mano, você vai poder abrir nada mais ou menos que qualquer uma desses negócios aqui. Vindo ao caso, Denny, se eu depositar, vale a pena? Vale porque é o seguinte, quando você abrir a caixa de um dólar e pouquinho, você tem o direito ao nível 2. E assim, tem diversos outros níveis que você pode fazer alguma coisa pra estar ganhando uma abertura grátis. Por exemplo, aqui, ó. Combata uma batalha de caixas por um valor mínimo de 1,5 dólares. Então, se você fazer uma batalha dessa ou abrir uma caixa, já tem quatro caixas pra você estar abrindo, tá bom? Vamos clicar aqui, vou abrir uma caixa diária pra ver se o que a gente ganha. Ganhamos 75 de ouro. Presta atenção nisso aqui, galera. O ouro do Keydrop é uma moeda intensa. Porque sempre teve essa moeda desde os primórdios dos sites, tá bom? Então, basicamente, aqui eu sempre juntei as moedinhas e sempre peguei skins fantásticas com elas. Nas últimas aberturas que eu fiz, eu peguei mais de 100 dólares somente com essas moedinhas aqui. Então, por isso que eu tô só subindo a banca, juntando uma graninha pra pegar skins legais, certo? A partir disso, galera, vocês vão vir aqui, ó, ouro grátis, certo? Só nessa brincadeira aí a gente ganhou uns 3, uns 2 dólares e pouco se a gente fazer isso. Aí vai ter a opção aqui, ó, tarefas do Keydrop ou código dourado. O que é o código dourado, rapaziada? É muito importante. Mas eu vou falar pra vocês no próximo vídeo, que eu vou dar uma ênfase para esse código dourado, certo? Se vocês puderem entender, porque é mais complexo. Preciso mostrar, preciso pegar, preciso testar. Então vai fugir um pouco do que a gente quer fazer aqui. Vamos lá. Então já aproveita pra se inscrever, mano. Ativa o sininho de notificações pra vocês verem o próximo vídeo já e participar desses sorteios. Adicionar o endereço de e-mail, tá bom? Quando você adicionar o endereço de e-mail novo, você vai ganhar 28 de coins, tá bom? Então, juntar-se ao nosso servidor do Discord, você vai ganhar 41 coins. Seguir no TikTok, 18 coins. Mostre suas skins para o Keydrop, 58 coins, tá bom? Mostre o seu drop no Instagram. Siga no Instagram. Isso aqui, galera, tem várias e várias oportunidades de vocês fazerem aqui, tá bom? E de ganhar, basicamente, muitos pontos. E nisso, juntando toda essa brincadeira que você vai fazer, você vai ganhar saldo aqui no Gcoins. Você vai ganhar saldo no saldo da conta, da carteira, né? Que daria aqui uns 55 centavos com o Pone XSGO. Junto com todas as monoclutárias que a gente já fez, tá bom? Agora a gente vai abrir uma caixinha dessa aqui só pra gente ter uma experiência aqui, tá bom? E depois eu vou abrir uma caixa de agente pra ver qual que é o nosso lucro, tá bom, rapaziada? 900 e pouquinho a gente vai conseguir abrir essa de 700, né? Pelo jeito. Vamos abrir essa de 700, rapaziada. Dá pra gente ir juntando, tá bom? Ao certo tempo você pode pegar um item melhor ou coisa do tipo. Só basta você querer juntar. Vamos lá, vamos fazer a primeira abertura aqui, então. Vamos ver o que vai vir. Beleza, DN! Nossa, que magnífico, velho! Rapaziada, deu 1.64, uma skin de quase 2 dólares, mano. Nossa, estouramos a boca do balão, tá bom? Ó, a gente tem claramente o saldo pra gente abrir a caixa de agente. Mas o que eu quis passar nesse vídeo pra vocês é que o K-Drop tá dando skins de graça. Só não pega quem não quer, tá bom? Agora vamos lá. Vamos abrir a caixa de agente. Mano, ah, DNI, olha. Outra coisa que eu quero passar pra vocês, rapaziada. O K-Drop e todos os sites aí que vocês verem, os streamers divulgando, todo mundo, é um jogo de responsabilidade, tá bom? Então, não é sempre que você vai ganhar, mano. E se você também não tiver controle emocional, é capaz que você possa ter mesmo perder, porque às vezes a ganância fala mais alto. Então, você tem que ter responsabilidade e ter entendimento dessas paradas, tá bom? Ah, DNI, nossa, mas aí eu depositei no K-Drop e perdi e não tirei nada. É claro, mano, você começou a querer abrir caixa, fez upgrade que não devia, entendeu? Então, tipo, mano, você tem que jogar safe, entendeu? De todos os negócios que eu poderia indicar, o K-Drop é o mais tranquilo possível, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir essa caixa do agente. Eu não garanto o lucro aqui, tá? Essa é a realidade. Eu não garanto o lucro aqui, mas vamos lá, galera. Vamos ver de qual é que vai vir aqui. A gente pode lucrar muito e pode simplesmente não lucrar nada. Nossa, não precisava ser desse jeito, né? Olha, não é que a gente não lucrou, a gente pegou um agente legal. Mas dos dois lados aqui, ambos dos dois lados desse Sauter e Ponex, a gente tinha agentes que extremamente pagavam super bem, como 6 dólares e, e, piriri, piriri, piriri. Nossa, mano, pagar 26 dólares, 26 dólares o cidadão que tava do outro lado aqui, mano. Mas tudo bem, rapaziada, tudo é questão de teste, certo? Você pode vir cá, abrir mais caixa, etc, testar, pegar um agente pra vocês. Dando essa posição, rapaziada, que vocês gastam aí 7 dólares pra tentar pegar um agente de CT ou de TR, vamos ver se vem alguma coisa legal, vamos ver se vem uma coisa positiva. Dois lados, mano, o agente TR e o CT, vamos ver se pega bem. Deu 4 pontos por aqui, mano, não tá tão ruim, rapaziada, porque a gente pegou dois agentes legais até, inclusive. Só não demos tanta sorte, você pode tentar abrir um por um também, pra ver se dá sorte melhor, vamos ver, um por um pra ver se dá um lucro legal, rapaziada. Beleza, hum, nossa, mano, a gente tá dando muita quase sorte, entendendo. Mas tá, tá bom, tá bom, não tá ruim. As caixas de agentes é interessante, por conta que elas pagam bem próximo. Ó, opa, beleza, pegamos um agente bom, né, ok, mas, ó, abrindo um por um, a gente teve mais resultados, né. Mas, resumidamente é isso, rapaziada, quero mostrar pra vocês isso, que o K-Drop é possível você ganhar skins de graça, tá bom? E se você assistiu esse vídeo até aqui, rapaziada, comenta aqui se você se inscreveu nesse canal, porque se você tiver se inscrevido, eu vou tentar fazer um sorteio pra vocês que assistiram o vídeo até o final e se inscreveram nesse canal, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.